Bom dia. Bom dia, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas aos novos alunos do PJT, dizer que é uma grande honra e uma alegria me unir novamente aos meus amigos presencialmente, Daniel Ávila e Ivan Tauil, e virtualmente, a gente tentando encontrar um modelo híbrido que componha bem nessa transição que a gente está fazendo no mundo hoje, no mundo online, no mundo de pandemia, para um mundo mais aberto, me encontrar virtualmente com o Gustavo Brigagão e com a Micaela Dutra. Esse primeiro evento é um evento teste dentro dos eventos híbridos. A gente vai ter aqui presencialmente, junto da turma, três dos professores e dois professores em casa e metade dos alunos da turma em casa. Bom, eu fico muito feliz de voltar presencialmente. Eu confesso que, no início da pandemia, foi até gostoso a gente, aquela proliferação de lives, aquilo de se encontrar virtualmente, mas logo em seguida a gente, pelo menos eu, pessoalmente, não consegui achar tão bacana quanto é a vida, essa troca presencial. Os debates, por mais que a gente conseguisse fazê-los nesse modelo online, eles não me pareceram iguais aos debates que a gente via presencialmente. Então, eu espero que a gente faça essa transição de uma forma segura e que o mundo volte a ser presencial. Eu acho que a gente já passou do tempo de sofrer com essa doença, que ainda é muito ruim e que já foi terrível. Então, eu estou muito esperançoso de que, desse modelo híbrido, a gente passe novamente para um modelo exclusivamente presencial no futuro, talvez daqui a seis meses, um ano, um ano e meio, mas que essa pandemia, de fato, nos livre totalmente. Bom, eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, ao nosso presidente honorário daqui da BDF, Gustavo Brigagão. Gustavo, por favor. Obrigado, Fábio, pela palavra. Queria, antes, cumprimentar tanto você quanto o nosso querido Ivan, da Will, o Daniel Águia e também a nossa queridíssima Micaela. É um prazer estar aqui com vocês. Eu concordo, Fábio, acho que nós aproveitamos muito bem esse período virtual em que nós convivemos. Pelo menos ele existiu, senão nós teríamos passado dois anos separados, sem poder nos ver, ainda que virtualmente. E a tendência, acho que é essa que está ocorrendo hoje, nós termos eventos que mesclem, vamos tirar o melhor disso, nós conversávamos aqui antes da aula, vamos tirar o melhor disso e tirar as vantagens que cada uma dessas situações pode trazer. Por exemplo, você trazer palestrantes do exterior com muito mais facilidade, permitir que a nossa instituição tenha uma abrangência nacional com muito mais força, muito mais do que já tinha antes, com a facilidade que as pessoas que moram em outros estados terão de participar dos nossos eventos. Eu gostaria, deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro, eu gostaria de iniciar, como sem princípio, em primeiro lugar, agradecendo o convite, para mim, é uma honra muito grande poder fazer já, aliás, esse trio aqui já participou de algumas aulas inaugurais aqui do PJT. E, para mim, é uma honra muito grande isso, é uma felicidade, é mais do que uma honra, é uma felicidade muito grande. Eu sempre começo essa exposição fazendo referência ao fato de que eu me lembro do dia em que o Fábio me ligou e dizendo, olha, nós estamos pensando em fazer um curso que tenha a jurisprudência como o fundamento de todo o ensinamento dado aos que estejam participando do curso. seria algo disruptivo, no sentido de que não seria aquela aula que seria fundamentada em doutrina e tudo mais, seria uma aula em que todos os elementos basilares do direito brutário seriam examinados, mas à luz da jurisprudência. Isso seria do início ao fim a jurisprudência. Inclusive, os artigos escritos têm um fundamento em jurisprudência. Eu achei isso fantástico, me lembro que eu disse isso a ele, não é, Fábio? Eu disse isso a ele, disse o seguinte, gente, eu nunca vi nada que tenha sido assim. Óbvio que você tem a jurisprudência como elemento que se associa à doutrina para que você passe o ensinamento, mas não algo focado dessa forma. Entendeu? Então, enfim, o PJT, que é resultado dessa união do GDT e a BDF, é um absoluto sucesso, vem passando pelos anos como um sucesso absoluto, e por isso é que eu digo que é uma felicidade enorme participar aqui dessa inauguração de novos cursos, de presenciar, testemunhar a eternização desse curso, que é tão bom e que já formou tantas pessoas que acabaram se agregando às nossas instituições, o que é melhor ainda, porque nós criamos aqui vínculos e amizades com as pessoas que passaram aqui pelo nosso curso. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar hoje essa jornada. Eu tenho certeza que vocês chegarão ao final dela muito melhores do que entraram, com uma visão muito mais clara do que acontece na nossa jurisprudência. Não sei se chegarão mais felizes, mas certamente chegarão com um conhecimento muito maior do que entraram. Essa é a promessa que eu lhes faço. Bom, como aula inaugural, que nós três aqui estamos compartilhando, eu gostaria de iniciar tratando da questão de como é o nosso sistema jurídico, como é o sistema jurídico brasileiro, como é que ele era, qual é o caminho pelo qual ele passa. Nós surgimos de uma tradição de civil law, que você tem uma preponderância muito grande da lei escrita, e, diferentemente de outros países anglo-saxões, que você tinha como law. Você tinha uma separação muito rígida em relação a esses dois sistemas. Eu me lembro que eu entrei na faculdade na UERJ em 1982. Eu não gosto de falar isso, porque isso dá uma certa, assim, quase que meados do século passado. Mas eu entrei na UERJ em 1982 e eu me lembro que, quando cheguei lá, tinha um professor de introdução ao direito, Fernando Pinto. Era uma pessoa que passava uma segurança muito grande em tudo que dizia, tinha uma bagagem jurídica muito forte. Isso sempre nos impressionava. E esse professor fez um concurso para catedrático da universidade, da faculdade de Direito, e foi reprovado. E ninguém entendeu como é que aquilo podia acontecer, principalmente nós, alunos mais novos, entrantes ali da faculdade, porque nós não conhecíamos bem o direito para avaliar qual era a força da tese que ele defendia. Mas me marcou muito porque a tese era exatamente a jurisprudência como fonte formal do direito. E ele foi reprovado. E os comentários que se faziam a ele nos corredores eram os piores possíveis. Isso é um absurdo, isso é uma heresia, isso não pode, de forma alguma, prevalecer. Como é que a ousadia pode chegar a tanto de se defender na tese dessa? E o professor Fernando Pinto morreu sem ver a transformação pela qual nós estamos passando. Hoje em dia ele seria aprovado com louvor, talvez não com tanto louvor, porque já estaria tratando de uma matéria que já é corriqueira no nosso dia a dia. Bom, mas a realidade foi modificando, como eu disse. Nós tivemos uma evolução na legislação que começou aos poucos. Tivemos lá a emenda constitucional 45, lá em 2004, com a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, súmula vinculante, a repercussão geral, o recurso repetitivo, a 11.67.2, e culminamos com o CPC 2015. Nós tivemos alguns dispositivos muito importantes que deram uma relevância muito grande à jurisprudência. as decisões judiciais aos precedentes. Então, nós tivemos um artigo, por exemplo, o artigo 927, artigo 927, a jurisprudência como algo que se determinou, que seria a jurisprudência como uma necessidade de que ela seja uniforme, a necessidade da integralidade, da uniformidade, da estabilidade e da integridade da jurisprudência como algo que deveria ser sempre preservado. Ou isso disse o artigo 926. Ou seja, a jurisprudência, ela deve, todo o poder judiciário deve tender a criar uma jurisprudência que seja uniforme, que seja estável, íntegra e que haja uma coerência entre as decisões. Isso é algo que nós vemos com muita atenção no que ocorre hoje nos tribunais, porque é algo que nós vamos demonstrar no decorrer da nossa exposição, que é algo que vem sendo, talvez seja uma finalidade que não venha sendo atingida com o esmero que nós esperávamos. Então, vem o artigo 927, e era isso que eu estava me confundindo há pouco, que, na verdade, 926, eu tratava da uniformidade, da estabilidade e integridade e coerência, em 1927, disse a forma como isso deveria se dar. Os juízes, portanto, de acordo com esse dispositivo, os juízes têm que observar aquelas decisões que sejam, em primeiro lugar, aquelas que sejam proferidas em controle concentrado, que são aquelas a que eu me referi há pouco, a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, a DPF, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, também as súmulas persuasivas, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do STJ, aquelas decisões que são em repercussão, proferidas em repercussão geral, ou os recursos repetitivos, os IRDR, os incidentes de assunção de competência e também as orientações de plenário, de órgão especial. Essas são precedentes que são criados, são decisões judiciais que devem ser observadas pelo Poder Judiciário. Recording in progress. Bom, esses são elementos que foram trazidos para o direito positivo como tentativas de que aquela finalidade de tornar a jurisprudência coerente, íntegra, estável fossem atingidos. E aí criaram-se alguns instrumentos pelos quais para se garantir que houvesse segurança jurídica para que determinados princípios fossem também atingidos, segurança social, criou-se, por exemplo, a modulação. Essa nós vamos tratar de forma específica daqui a pouco. Criaram-se também dificuldades para que aqueles princípios que tivessem sido estabelecidos de uma forma mais contundente fossem modificados. Então, a modificação de súmula ou jurisprudência pacificada, de acordo com o artigo 927, parágrafo 4º, se não me engano, acho que é o parágrafo 4º, teria que ter uma fundamentação adequada e específica, ou seja, preservando exatamente a segurança, a proteção da confiança, a solidificação dos precedentes jurisprudenciais. Ainda havia mais um dispositivo, que é o artigo 489 do Código de Processo Civil. Esse artigo 489, ele estabeleceu que se, por acaso, um precedente é citado, é mencionado em uma jurisprudência, esse... Espera aí que a minha tela está tendo um problema aqui. Não, não entendi. Você pode repetir. Agora entrou a Siri aqui para... Essa é a tecnologia que nós referimos. A Siri aqui entra agora nas minhas lives o tempo inteiro. Mas, enfim, nós tivemos também o artigo 489, que entende como não fundamentada uma decisão judicial que se limite a invocar um precedente ou enunciado sem que ele identifique os fundamentos determinantes que justifiquem e justifiquem aquela menção. Isso é uma forma de evitar o uso do santo nome em vão. Se eu utilizo um precedente, eu tenho que dizer por que aquele precedente não foi... Por que ele está sendo aplicado ali como fundamento da minha decisão? E ou deixar de seguir um precedente que seja, obviamente, aplicável àquilo sem que demonstre a existência de uma distinção, de um distinguishing que demonstre a inaplicabilidade daquele precedente ao caso que esteja sendo julgado. Então, quer dizer, o nosso... O que eu estou querendo mostrar com isso tudo? Que o nosso ordenamento jurídico foi municiado de uma série de elementos que dão força à jurisprudência. Eles dão força à jurisprudência. Eles dão força ao precedente judicial. Então, nós vivemos hoje uma situação de convívio do civil law com o common law. Nós temos elementos do civil law, obviamente, a lei tem uma força muito grande na determinação e na criação de normas jurídicas e nós temos também a jurisprudência como fonte do direito que deve ser observada nas decisões judiciais que iam ser proferidas a partir da sua criação. E, então, existem algumas ferramentas da teoria dos precedentes, dos ter decisis, ou seja, o respeito às coisas que tenham sido decididas, às decisões que tenham sido proferidas anteriormente, que são necessárias para o aplicador do direito, para que fosse o jornal do direito que lide em todos os lados que o direito permite. A advocacia, o poder judiciário, os órgãos do Ministério Público, enfim, todos os players desse mercado. O primeiro deles é a própria precedente em si. O que é o precedente? O precedente é uma decisão judicial, é uma manifestação do poder judiciário que tem a capacidade de criar um paradigma, fazer com que o entendimento de um determinado posicionamento do poder judiciário se torne um paradigma a ser observado por decisões posteriores. posteriores. Os princípios que são protegidos são exatamente a segurança jurídica. Nós esperamos, o cidadão brasileiro espera que ele possa saber como pensam os tribunais em relação a um determinado tema, em relação a um comportamento que ele pretende adotar. como é que isso se dá na prática, no que diz respeito a um precedente? Quais são os elementos do precedente que são importantes, que são necessários que sejam examinados para que se possa exatamente verificar a aplicação dele aos casos futuros? Em primeiro lugar, os pressupostos fáticos. Em que condições fáticas aquela questão foi examinada e chegou-se a um posicionamento jurisprudencial em relação à questão posta? Quais são os elementos fáticos? Quais são os pressupostos fáticos? Em que condições aquela situação se deu e levou o Poder Judiciário a tomar uma determinada posição? Aliado a isso, nós temos os fundamentos jurídicos, os fundamentos que são considerados determinantes para que o tribunal tenha chegado àquela conclusão. Então, nós temos a chamada raça de decidente, que não há que se confundir com aqueles argumentos que são utilizados de passagem no momento do voto, que são chamados obter dictum, que o julgador se utiliza não como elemento fundamentador da decisão a que ele chega, mas como um mero argumento de passagem, que pode até sinalizar eventuais mudanças que venham ocorrendo no futuro, mas que não são determinantes, elas não configuram a chamada raça de decidente. há situações em que o Poder Judiciário toma, cria essa decisão, fixa um posicionamento em relação ao qual ele pretende fazer com que seja, não eterno, mas que seja sólido e que permaneça rígido pelo maior tempo possível, mas esses precedentes não são eternos, eles não vão, eles são duradores, eles são feitos para serem duradores, eles são criados para serem duradores, mas eles não são eternos, obviamente eles podem ser modificados, é o que se dá, por exemplo, o que se denomina overruling, que você tem uma decisão judicial, um posicionamento judicial, e esse posicionamento ele é modificado pelo tribunal, fazendo com que uma decisão que tenha um precedente, uma norma jurídica que tenha sido, desculpe gente, eu estou tendo um problema técnico aqui no meu computador, por isso que eu estou um pouco oscilante aqui no que eu estou dizendo, é que o meu roteiro ele está pulando de um lado para o outro e eu não estou entendendo bem o porquê, e aí eu fico tentando aqui voltar o meu roteiro e não consigo, mas, enfim, o overruling nada mais é do que a tomada de direção oposta naquela direção que o tribunal está aí, você pode também ter uma direção não tão radicalmente oposta assim, mas uma mudança de posição que seja parcial, aí nós teríamos o chamado overriding, mas é uma mudança de posição, essa mudança de posição ela pode ser tanto a BRUC como de um momento para outro o tribunal modifica o seu entendimento e passa a entender o oposto do que entendia antes ou então ele vai fazendo uma sinalização de que essa mudança pode vir a ocorrer. Nós tivemos, acho que um exemplo em que isso ocorre com em que isso se demonstra com muito vigor é a questão do ISS do conceito de serviços. Nós tivemos uma primeira decisão lá atrás no sentido de que o conceito de serviço envolvia uma obrigação de dar, ou seja, que seria uma utilidade econômica, isso foi lá atrás, a primeira das decisões proferidas em relação a esse assunto, depois uma decisão do em que foi relator, se não me falha a memória, ministro Marco Aurélio Mello, em que no seu voto ele definiu o conceito de serviço como fundamentado na obrigação de fazer e a partir dali, ou seja, houve um overruling em relação ao princípio à norma jurídica que tinha sido, que prevalecia, o entendimento jurídico prevalecia nos tribunais na jurisprudência anterior e de lá para cá nós temos tido o signalling, a sinalização de que o Supremo Tribunal Federal possivelmente mudará, apesar de ter uma súmula em sentido contrário, que ele mudará o seu posicionamento em relação a essa matéria num futuro muito próximo. Isso é algo que vem se protraindo no tempo, houve algumas decisões no pleno proferidas em plenário virtual que mostraram em plenário virtual eu já tive a oportunidade de trazer a minha opinião a respeito dele e algumas outras situações, o plenário virtual para mim é algo que deveria ser extinto no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é um método que não permite o debate, não permite que as tentações orais sejam feitas de forma adequada pelos advogados e acabam gerando situações de muita insegurança. Por exemplo, uma delas é exatamente essa questão do conceito de serviço em que nesse momento em que o tribunal sinaliza uma mudança, nós tivemos no caso do julgamento do ISS sobre franquia, nós tivemos dois votos fundamentados do ministro Gilmar e do ministro Alexandre com raços de incidentes opostos, inclusive o ministro Alexandre entendendo que esse entendimento de que a obrigação de fazer já teria sido superado pelo tribunal como absolutamente certo, o que de fato não é, que todos os precedentes posteriores àqueles que definiram o conceito de serviço como uma obrigação de fazer, eles foram sempre ressalvados nas decisões posteriores. Sempre houve a ressalva de que nós temos a súmula 31 que diz que a alocação dos bens móveis não é tributada pelo ISS justamente porque não configura a obrigação de fazer, isso sempre foi ressalvado. Então, o ministro Alexandre com a bebida vênia houve um equívoco quando ele disse que esse posicionamento do Supremo já haveria sido superado. E nós temos o ministro Gilmar Mendes dizendo que não, o serviço sim envolve uma obrigação de fazer, o que o Supremo começou a fazer depois nessas últimas decisões foi ver a obrigação de fazer em tudo, mas ainda continua ainda que muito enfraquecida a tese de que para que haja ISS é necessária a obrigação de fazer. Mas enfim, o que se pretende pontuar aqui é o overruling e o overriding, a superação total e parcial do precedente como algo que seja possível no sentido de evitar ou possibilitar que o precedente não seja eterno. Nada é eterno. Nada é eterno. É sempre necessário que haja possível, que seja possível essa modificação. E, obviamente, que o precedente não é estanque, ele tem que ser verificado caso a caso, a sua aplicabilidade tem que ser verificada caso a caso. E aí, quando não for, quando não houver uma adequação do precedente à situação que está sendo examinada pelo tribunal, o que fazer? E aí entra um outro elemento, uma outra ferramenta do Stereo Decis, que é a distinção, o Distinguishing, que é o que permite fazer com que, olha, aquele precedente não se aplica ao caso exame, portanto, ele não deve ser considerado. Aplicando exatamente aquele dispositivo do processo civil que eu me referi a pouco, de que, inclusive, se isso não for feito, a decisão, terá faltado na decisão um dos seus elementos essenciais. E como é que é feita essa distinção? Nós temos que verificar exatamente os pressupostos fáticos e verificar se eles se, de alguma forma, se relacionam com aquele que está sendo objeto da decisão a ser proferido. E nós temos também que ver a adequação da raça decidente a esses novos fatos que estão sendo decididos agora. Se não houver essa relação de pressupostos fáticos e raça decidente do precedente em relação ao caso no julgamento, há necessidade de se fazer o Distinguishing. é mandatório fazer isso. Eu não sei se vocês se lembram, recentemente nós... Recentemente não, já faz algum tempo. Isso foi há um ano, aproximadamente, nós tivemos no CARF uma discussão muito interessante em relação a isso, quando um dos conselheiros entenderam que... Eu abandonei completamente o meu roteiro aqui, vocês me desculpem, mas eu vou tentar de cabeça aqui me lembrar qual era a ordem dos assuntos que eu estava tentando expor. Mas houve no CARF, no Conselho Administrativo de Regulados Justificais, houve um posicionamento de um determinado conselheiro, de três conselheiros, na verdade, dizendo o seguinte, olha, uma súmula, uma determinada súmula do CARF não deve ser aplicada ao caso porque ela tratava de uma situação diferente. e houve uma ameaça pelo presidente da turma, da Câmara, era a primeira turma, se não me for a memória, da quarta Câmara, da terceira sessão do CARF, e o seguinte, olha, você está deixando de aplicar uma súmula, portanto, você, conselheiro, tem que sair do conselho. Isso foi um absurdo, foi uma truculência que foi feita e que teve a reação imediata de todo o mundo jurídico. Nós, aqui, na BDF, nos manifestamos, no César, houve manifestação, o AB, enfim, uma manifestação muito forte quanto a isso porque, na verdade, ele deveria, quem estava correto no caso era exatamente o conselheiro que pretendia fazer a distinção, necessária distinção ao caso, porque a súmula, efetivamente, não se aplicava naquela questão em julgamento. E nós temos também a situação em que há necessidade de, em razão de interesse social ou segurança jurídica, a fazer a modulação da decisão proferida. Essa regra de modulação é uma absoluta exceção. Ela não deve ser regra. ela existe em situações em que há necessidade de que, em função de uma modificação de um posicionamento do tribunal ou do fato de que aquela decisão se proferida em relação à situação específica que está sendo examinada, se ela for proferida de alguma forma, ela vai causar uma insegurança jurídica muito forte, como, por exemplo, uma regra que diga a respeito a nulidade do procedimento que tenha sido adotado em relação a uma determinada casa legislativa do município ou de um estado que vai causar a nulidade de todas as leis que tenham sido editadas em um determinado período. Obviamente que, se houver isso, a insegurança jurídica será muito forte. Então, uma modulação, ou seja, aquela nova regra jurídica que se cria com um novo precedente, ela passa a valer a partir do momento em que proferida a decisão e não retroativamente justamente para não causar insegurança jurídica ou então que não seja uma decisão que venha a proferir, que venha a causar ou criar algum precedente que cause uma violação de um interesse social. Então, nós temos a modulação prevista nos artigos 927 do Código de Processo Civil, lá no parágrafo terceiro do Código de Processo Civil, nós temos a lei das ações geradas de inconstitucionalidade, artigo 27, da 9868, e aí essa fala nas situações em que há a necessidade de que você tenha a situação também, o pressuposto de aplicação da modulação nas situações em que há o chamado o overruling, na verdade, ele se aplica em relação ao artigo 927. Todas as vezes que há um overruling é necessário que haja uma modulação de efeitos, porque a regra que o Supremo entendia como aplicável por meio dos seus precedentes, ela muda radicalmente, então você tem uma modulação para que ela valha dali para frente. As demais regras dizem respeito especificamente às razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Agora, o que várias discussões surgiram dessas questões relacionadas à modulação? Em primeiro lugar, o termo inicial em que a modulação deve-se dar. A partir de quando? A partir da publicação da ata, a partir da data em que a decisão é proferida, o início do julgamento lá atrás, a colocação em pauta, como foi recentemente pleiteado pela PGFM, questões também relativas a quórum de aprovação ou não da modulação, se a maioria é absoluta, se a maioria é simples, questões quando é, em que situações ela deve ser realizada, são questões que vêm sendo postas todas as vezes que se discute modulação. Agora, o que nós vimos em relação à modulação, já me caminhando para o final, são as questões são relativas à forma como ela vem sendo aplicada. como eu disse há pouco, a modulação é algo que deve ser exceção e não regra, ela deve ser exceção, ela não deve ser algo que deve ser feito em todas as decisões que sejam proferidas pelos tribunais. e o que nós vimos nesse período pandêmico foi exatamente o oposto. Em 2019, entre ações de controle concentrado e as repercussões gerais, nós tivemos, em 2019, apreciados 26 casos de natureza tributária e ocorreu a modulação em apenas dois desses casos. Portanto, foi um percentual ínfimo de 7,6% de decisões em que houve modulação naquele ano específico. Já em 2020, com o período pandêmico, nós tivemos 77 processos de natureza tributária, ou seja, um salto muito grande. e a modulação de efeitos se deu em relação a quatro deles, que foi de 5,19%. Nós tivemos um julgamento de 77 processos de natureza tributária, meio que naquela situação a que eu me referi há pouco, de plenário virtual. Em 2021, foram julgados 45 casos de matéria tributária e 16 deles foram modulados. O percentual, portanto, passou para quase 40%, 32%. poucos por cento, 30 e muitos por cento. E o pior de tudo isso foi descobrir que os critérios que eram definidos pela legislação, como o de superação de precedentes supremos, então, casos de segurança, em que a segurança jurídica ou interesse social devessem ser protegidos, isso foi completamente colocado de lado e o critério que passou a prevalecer, eu tenho certeza que o meu querido Daniel não vai concordar com isso, mas o que de fato ocorreu foi que as modulações que ocorriam naquelas decisões que eram favoráveis ao contribuinte, as decisões eram favoráveis ao contribuinte, havia modulação, as decisões eram contrárias ao contribuinte, essa modulação deixava de existir. são vários exemplos, o caso do ITC-MD, o ICMS, extração de petróleo, as questões de tributação de farmácias, de manipulação, a questão de FAO, que vem sendo discutida enormemente pela BDF e por todas as instituições que lidam com o direito tributário, com aquela modulação de efeitos que determinou que o terror da decisão só passaria a produzir efeitos a partir de janeiro de 1923. O ISS, no download, que, depois de 20 anos, o Supremo Tribunal Federal resolveu pôr um ponto final em relação a esse tema, houve oito modulações. E, recentemente, também houve um pedido da PGFN de que fosse obedecido o plano plurianual e, portanto, a nova decisão só fosse, só produzisse efeitos no final do quinquênio. Então, cada vez mais as decisões que são proferidas favoravelmente ao contribuinte são jogadas para frente. E, por outro lado, o tribunal deixa de modular quando ele profere decisões que são favoráveis à fazenda pública. Então, nós tivemos alguns casos de CMS importação, por exemplo, aquele da emenda constitucional da lei complementar, que, aliás, é um precedente que possivelmente vai orientar essa questão de FAO. Há sanções políticas, em terço de férias e CMS na base de cálculo do CPRB. Só para citar algumas aqui, o critério, portanto, passou a ser outro. Passou a ser outro. E nós temos, historicamente, casos de oscilação jurisprudencial que demonstram que a modulação de efeitos deve ser feita, deve ser uma ferramenta utilizada de forma apropriada. Nós temos aqui trilhões de casos em PJTs anteriores, eu já tive uma aula que era exatamente para mostrar essa oscilação jurisprudencial em relação a tantos casos, em relação a COFINS sobre sociedades profissionais, que nós tivemos na SUMA do STJ, depois um posicionamento diferente do STF, tivemos a CASA de substituição tributária, aquela questão da base de cálculo presumida ser diferente da efetiva, que não se modulou numa primeira, modulou-se na segunda, nós tivemos o caso desse convênio 13 de 77, que eu me referi agora, a questão de TUSD, TUSD, uma hora para outra o STJ mudou, uma das turmas do STJ mudou de opinião e não houve modulação, enfim, são várias as questões que mostram que a modulação é extremamente importante como uma ferramenta dos três decisos. Basicamente, eu já estouro aqui o meu tempo, eu quis lhes passar aqui, ainda que de forma um pouco atrapalhada aqui em função do meu roteiro que pulava de um lado para o outro aqui na minha tela, de uma forma que cheguei até a imaginar que estivesse sofrendo aqui alguma sabotagem de hacker ou algo que vale, isso atrapalhou um pouco a minha linha, mas o que eu gostaria de lhes passar é exatamente a importância que esse curso tem em função do fato de que lida com a jurisprudência, que a força dos precedentes hoje é inegável, ela faz com que o aplicador do direito tenha necessariamente que observar como pensam os tribunais em relação àquela questão, não é só a lei escrita, a jurisprudência e os precedentes em si, eles são absolutamente relevantes e importantes para a solução de qualquer questão jurídica que se ponha. E eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos, que vocês aproveitem muitíssimo esse excelente curso que está aí pela frente, que vai se iniciar exatamente agora com as excelentes exposições que serão feitas aí pelos meus amigos Daniel, Ivan. Muito obrigado, Micaela, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade de mais uma vez participar aqui dessa aula maravilhosa inaugural do nosso curso. Eu que te agradeço, Gustavo, é sempre um prazer muito grande, um aprendizado enorme que eu ouvi a quarta vez que faz essa aula inaugural juntos e a sua exposição e graças também a quantidade ao volume de julgamentos do Supremo nos últimos anos, ela é cada vez mais rica de detalhes e cada vez mais contextualizada e demonstrando a importância que a gente tem no estudo da teoria dos precedentes. Bom, para a aula ficar mais dinâmica e também seguindo o modelo de debate que a gente tem aqui dentro do PJT, eu vou tentar trazer algumas questões chaves dentro da teoria dos precedentes mas dividindo com os colegas de mesa, com os colegas de casa, com a Micaela, com o Gustavo e com os alunos também. A primeira questão que eu queria dividir e aí com o Daniel ou com o Ivan inicialmente é a gente tem uma importância muito grande na raça e o decidente das decisões. A raça e o decidente talvez seja o que existe de mais importante dentro da teoria dos precedentes porque justamente é ela que guia um precedente. A formação do precedente todavia nem sempre se há uma preocupação grande com a formulação dessa raça e o decidente. É verdade que o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos ele procura formular uma tese dentro da repercussão geral de modo a tentar com uma frase ou no máximo duas passar o que ele entendeu como um enunciado como se fosse uma súmula dentro daquele julgamento que formaria um resumo da raça e o decidente. Isso na minha leitura no entanto não vem sendo suficiente. E aí eu trago um pouco aqui o debate é como a gente descobre a raça e o decidente dentro de um julgamento. Onde que a gente procura essa raça e o decidente? O que você acha sobre isso? Daniel, vamos começar. Depois eu e o Ivan também. Bom dia, Fábio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Icaela e demais colegas que nos acompanham. Sempre um privilégio estar aqui na BDF. Realmente é uma casa que nos acolhe a todos. todos vocês que ingressam aqui nesse curso rapidamente para que eu possa falar só numa palavra vocês verão que vocês ingressarão aqui como estudantes mas sairão mais do que isso. Sairão como amigos como pessoas que trocam sobre o direito tributário. É preciso que se faça justiça e o PJT é mais do que um curso. Ele inaugura uma escola algo bastante raro no direito hoje em dia. As pessoas são amigas e passam a participar há diversos casos de alunos que voltam como professores e colaboradores. É quase uma paixão e eu me incluo aqui entre as pessoas que apreciam muito o curso. Sendo direto, Fábio esse é um ponto que eu pretendia tocar especificamente na minha breve apresentação acho que aqui a gente não deve confundir a Rátio Decidente nem com a Imenta obviamente nem com a tese. Nem com a tese. A pesquisa do que vem a ser a Rátio Decidente exigirá invariavelmente que a gente revisite as fundamentações e aqui nós teremos um grau de indeterminabilidade do conteúdo do precedente inafastável. Se a gente vai olhar para a jurisprudência comparada de quem já atua com a Common Law esse é um ponto que foi que foi decidido. O Schauer mesmo dirá que a precedente você pode reduzir o conteúdo do precedente a um conteúdo super restrito a um conteúdo super abrangente dependendo dos fatos relevantes que foram utilizados para tomar aquela decisão. Eu daria alguns exemplos mas vou dar apenas um aqui e pretendo visitar. Se a gente tomar como parâmetro aqui a tese do século tema 69 574 776 o que é que foi decidido pelo STF quando ele diz que o ICMS não pode compor a base do Piscofins? Se um tributo não pode ser base de cálculos de outro tributo um tributo não pode compor a noção de receita ou seria só de faturamento? E se houver rota de legislação isso faz alguma diferença? Se a gente tiver alguma opção em aderir àquele regime tudo isso não está na rádio decidente do julgado tudo isso terá que ser investigado à luz da fundamentação de cada um dos votos e ainda é uma questão em aberto nós veremos aqui então para que a gente defina a rádio decidente na minha percepção a tese é um bom indicativo porque ela pretende objetividade mas ela não é suficiente é preciso ainda que a gente investigue os votos e dialogue com os votos e é por isso que todos nós advogados temos uma importância estratégica nesse momento que a gente está vivendo e é a discussão dos votos cobrando e construindo e reconstruindo uma noção de coerência interna no direito nos precedentes como fonte normativa em primeiro lugar bom dia a todos saudar na pessoa do Fábio que é totalidade dos meus ilustres colegas e bom dia aos que verdadeiramente são importantes nesse curso que são aqueles que nos assistem os alunos aliás para mim é motivo de láurea única vez que eu sinto que eu dei para alguma coisa na vida jurídica quando o Fábio me convida para vir no PJT realmente é um grande amigo cara a questão da raça e decidente maiormente no cenário constitucional brasileiro é um grande problema ainda ontem muito nervoso me preparando para estar aqui hoje eu lia um artigo do Lênio Streck que é um professor de direito constitucional do sul do país e ele e ele comentava uma visita do Robert Alex ao Brasil talvez já tenha uns 5 ou 6 anos a visita do Alex que é muito importante no cenário constitucional brasileiro repetidamente citado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e nessa visita que ele fazia a uma universidade do interior do Rio Grande do Sul ele comentava com sua de modo estupefato a estranheza a jabuticabice da maneira como a nossa Suprema Corte decide matéria constitucional na verdade e é preciso que a gente às vezes tenha um olhar de estranhamento para as coisas que acontecem no Brasil e a gente tende a achar muito normal mas a maioria das cortes constitucionais a função do relator do judge que escreve a opinião é captar o entendimento médio dos componentes da Suprema Corte porque a função da Suprema Corte é dar guidance é dar direção aos seus judicionados é dar direção à sociedade que se estrutura a partir do contrato social que é a Constituição Federal e o Alex ficava assim muito muito estupefato barbarizado escandalizado com o fato de notar que as nossas decisões na verdade eram uma compilação de votos absolutamente não harmônicos não sintônicos e que na verdade se tratava de uma contagem de votos ao passo de hoje as pessoas ficarem aqui em verdadeiras musculaturas intelectuais para entender aquilo que só existe no Brasil que é o voto médio tenta extrair raço desse dente tentando entender um negócio que a teoria constitucional comparada simplesmente desconhece que é voto médio sobre matéria constitucional o que acontece hoje no Brasil é isso difícil muito difícil fica para você extrair uma raço e a gente acaba produzindo na manifestação da judicião constitucional brasileira contemporânea algo que às avessas e de modo não intencional acaba se aproximando do que os americanos chamam de minimalismo constitucional veja quando a Suprema Corte Americana não quer dar fundamento e não quer que aquele caso geralmente traga ou fomente o desenvolvimento de uma doutrina jurídica formando um precedente ele meio que esmoece enfraquece a raço desse dente decidindo o caso concreto sem dar muito fundamento sem muitas explicações o que de fato dificulta a compreensão de uma raça que possa servir de norma geral para o entendimento de outras situações porque essa é a função da raça do dissidente se transformar naquilo que o americano em inglês chama de good law good law é a lei é o direito é o precedente capaz de influenciar o caso que está sob exame então talvez nesse nosso maximismo a gente acaba criando um minimalismo constitucional topiniquinho ou seja uma dificuldade muito grande de extrair a raça e a gente acaba tendo que fazer por o mínimo possível então na decisão da tese do século a única coisa que a gente entende é que no caso da cofins você não pode incluir na sua base de cálculo ICMS e não dá para tirar outras consequências e o amigo Gustavo Brigagão aliás parabenizo aquela palestra que ele cita é uma aula magistral que deu aqui muito importante eu acho que tem que ser disponibilizada sempre no site PJT e da própria BDF que é uma coletânea daquilo que ele chamou muito apropriadamente de volatilidade da jurisprudência condicional em matéria tributária que na meu ver talvez seja o maior problema que a gente enfrenta no mercado tributário mas respondendo a sua questão Fábio eu acho que é de fato muito difícil ainda antes de começar aqui eu conversava com o Daniel sobre o fenômeno do emmentismo no Brasil ou seja a emenda não reflete necessariamente o teor do julgamento o teor do julgamento você precisa tentar entender e dissecar voto a voto e essa principal função da justiça condicional que seria da guia da direção da sociedade infelizmente se enfraquece muito esse papel a função do direito é a gente antecipar o funcionamento dos tribunais e aqui fica muito difícil essa característica Obrigado Ivan aqui já vai um primeiro mantra do PJT que talvez vocês ouçam eu falando em todas as aulas subsequentes nunca leiam apenas emmenta leiam inteiro teor sempre isso não é só uma frase jogada fora isso é uma frase que em cada análise de cada julgado que a gente vai ver aqui no próximo ano e meio vocês vão ver a diferença que faz por que? nem sempre a gente entende bem lendo só emmenta e mais as vezes a gente entende o inverso lendo só emmenta de modo que não só desaconselhável como uma forma de compreensão do que se resumiu ali é que as vezes se resumiu da forma equivocada então se não bastasse você não ter toda a profundidade teórica do que foi analisado dentro daquele julgamento você pode ter uma percepção equivocada número um número dois e aí já trazendo e vou passar para o Gustavo e para a Micaela também opinarem sobre esse tema trazer um pouco de bagagem histórica do que aconteceu dentro das jurisdições constitucionais ao redor do mundo a grande maioria dos países que tem a mesma influência nossa a mesma influência romano-germânico os países de tradição da Europa continental sobretudo são esses que eu estou me referindo eles sempre tiveram um modelo de julgamento contrário ao nosso pasmem muito embora a influência seja a mesma mas o modelo seria o nosso modelo de julgamento seriate que os ministros eles vão dando os votos deles em série e depois se tenta traçar um paralelo entre esses votos para descobrir o voto médio o que os americanos chamam de narrowest grounds o a rácio decidende que compôs o julgamento de todos esses ministros isso dentro da Europa continental já não existia desde as monarquias absolutistas lá se preocupavam no julgamento que eles chamavam de percúria que era o julgamento que um dos julgadores traçava um grande voto compilando o que todos os outros pensavam de modo que ao lê-lo você não estava lendo apenas a opinião daquele ministro daquele julgador mas sim a opinião de todos os julgadores que tinham participado daquele julgamento isso o modelo seriate ele era mais comum até no comum ló o nosso modelo ele não era tão comum no modelo romano germânico o que demonstra uma coisa engraçada muito embora a gente tenha um modelo romano germânico o nosso constitucionalismo de jurisdição constitucional sempre teve muita influência norte-americana mas nos Estados Unidos eles próprios já haviam mudado há muito tempo também desde a corte lá do Chief Justice do Marshall do John Marshall ou talvez um dos maiores presidentes da Suprema Corte norte-americana eles já viam que não se conseguia entender tão bem o julgamento da Suprema Corte norte-americana se aqueles votos dos ministros dos justices como eles dizem lá não fossem de algum modo explicado então as opiniões daqueles justices se elas não se conversassem de algum modo elas perdiam o principal delas que era guiar não só o jurisdicionado mas os outros tribunais também um papel de uma Suprema Corte não é julgar o caso concreto não o papel de uma Suprema Corte é guiar o posicionamento de todos nós estamos aqui na academia de todos nós como estivermos lá fora na nossa vida cotidiana dos juízes de todos os tribunais que vão replicar e como você replica algo que talvez você não tenha entendido você só consegue copiar aquilo que você reconheceu como válido entendeu ao não fazê-lo a gente perde o primeiro passo e o mais importante da teoria dos precedentes a gente não consegue replicar algo que a gente sequer entendeu então a nossa teoria dos precedentes ela tem que começar a pensar em como ela vai ser entendida você não consegue ter estabilidade se os próprios ministros não conseguem entender e dialogar um com o outro e uma frase eu acho que é do Conrado que é muito feliz na minha opinião é triste mas é muito feliz ele comparava os ministros supremos com 11 ilhas incomunicáveis os ministros supremos eles tem que além de se comunicar além de dialogar nos passarem o que eles decidiram de uma forma clara e aí talvez a gente tenha que pensar numa mudança de paradigma e numa mudança do modelo de julgamento do Supremo Tribunal Federal aí eu passo para a professora Micaela e depois professor Gustavo bom primeiramente gostaria de dar bom dia para todo mundo dizer que é uma honra incrível estar compondo essa mesa esse evento com vocês antes eu era aluna estava aqui sentada nos banquinhos e agora estou tendo a honra de estar aqui conversando com pessoas que eu tanto admiro bem Fábio eu estava até comentando isso com o Ivan antes da gente começar o evento sem dúvida existe uma dificuldade muito grande da gente poder fixar qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a algumas matérias se efetivamente houve a formação de precedente inclusive o modus operandi do próprio Supremo quando a gente fala de ativismo judicial que vai ser o objeto do meu aprofundamento no final na verdade o que a gente verifica esse julgamento onde cada ministro profere o seu voto ele traz primeiro acho que dificulta o sentimento de colegialidade porque ele vai olhar individualmente para a sua opinião e ele vai expor aquilo e a gente vê que determinados votos muitas vezes viram quase obras literárias a linguagem simples é um ponto que eu critico bastante dentro dos votos do Supremo Tribunal Federal hoje é necessário que a gente passe uma mensagem para o jurisdicionado que seja objetiva direta e clara e o segundo ponto que a gente verifica também é falta de aprofundamento em determinados temas então o Supremo ele quando se manifesta justamente esses votos que muitas vezes são desarticulados e dificilmente consegue se montar um quebra-cabeça que seja compreensível eles trazem de certa forma também uma brecha para que se possa votar de forma diferente em situações similares pois a confusão e a dificuldade de entendimento de extração do efetivo precedente ela existe então tem situações inclusive que a gente vê que o voto médio se entende que houve uma maioria formada mas a rácio de cada um é completamente diferente eles votam pelas conclusões então você muitas vezes não tem efetivamente um precedente formado se a razão de decidir de cada um foi absolutamente distinta daí a necessidade e o reforço efetivo de que quando se estude os votos que compõem um determinado acórdão do Supremo se tem essa visão crítica ou seja o que é obter dictum o que é raciodecidente qual foi por que se formou uma maioria essa maioria se formou pela razão de decidir ou foi apenas o resultado de dar ou não provimento a um determinado recurso julgar procedente ou improcedente uma determinada ação então isso é bastante relevante nesse contexto geral Gustavo eu iria um pouquinho mais longe do que a Micaela disse ela disse que haveria uma dificuldade eu digo que há uma verdadeira impossibilidade de você do Supremo Tribunal Federal de nós considerarmos o Supremo Tribunal Federal fixo e raciocentos isso se deve muito em razão do que eu já falei há pouco dessa questão do plenário virtual o que é o plenário virtual você chega lá coloca em julgamento uma determinada matéria coloca em pauta uma determinada matéria e os ministros começam a postar os seus votos que são sem que haja e isso se imagina em função de ter outros votos sem que haja uma discussão entre eles sobre a questão que está sendo posta em julgamento eu citei há pouco um exemplo claro disso na questão do ISS sobre franquia o voto do ministro Gilmar Mendes ele é diametralmente oposto ao voto que foi proferido pelo ministro Alexandre Moraes e não houve esse wrap up a que você se referiu que seria muitíssimo útil para todos nós jurisdicionados de se demonstrar qual é a raça decidente que prevaleceu ali pelo contrário como é que fica o jurisdicionado você tem duas decisões dois fundamentos opostos que justificam a mesma conclusão e você não tem a manifestação dos demais ministros a respeito daquele assunto o debate ele é absolutamente necessário um debate e também a reunião pregressa dos ministros isso aí nós não sabemos se eles fazem ou não mas pelo teor dos votos que proferem nos faz crer que não isso a TV Justiça vem e acaba destruindo ainda mais esse cenário ideal de formação de precedentes de raça decidente porque o que nós sentimos isso que a Micaela acabou de trazer a própria linguagem que é utilizada é uma linguagem rebuscada que tenta se demonstrar erudição e tal e a questão fática fica ali abandonada essa que é a verdade a simplicidade vocês que me conhecem há muito tempo eu sempre tenho que prezar por isso é a simplicidade na comunicação você falar português que seja compreendido você não precisa se demonstrar erudição no momento em que você quer criar uma norma que vai ser obedecida pelas decisões posteriores a impressão que nós temos desses julgamentos é que não há uma conversa entre os ministros nós temos algumas situações em que isso ocorre e também a contradição do próprio voto do ministro nós tivemos um caso daquela questão de importação por encomenda em que nós temos um voto do ministro Joaquim que não bate com a conclusão que ele chega ele fundamenta tudo de uma determinada forma e a conclusão que ele chega é oposta então como é que é a raça o decidente de uma situação dessa ela não não existe então eu acho que nós estamos muito longe do ideal muito longe do ideal essa esse sonho de uma noite de verão em que você fez referência de nós termos um resumo de qual é o entendimento dos ministros nós estamos a léguas de distância disso e eu tenho certeza de que com o plenário virtual nós não chegaremos lá Obrigado Gustavo e vamos passar para os alunos né vocês têm alguma impressão Ana sei que não eu tenho E aí Como aquele juiz, talvez ali no primeiro grau, ele está tentando dar uma decisão para todo mundo entender, com essa preocupação de estar mostrando tanta erudição, e depois essa decisão, ou ela é combatida em segunda instância, ou ela é confirmada, E aí a gente vai acompanhando, vai formando um raciocínio, porque realmente, quando a gente lê os votos, é difícil entender, e muitas vezes a gente confunde, porque essa coisa assim, do que está flutuando ao redor daquela decisão, muitas vezes não fica muito claro para quem começa. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a gente tem que fazer um exercício um pouquinho maior, dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que ensina um pouco a entender essa decisão lá na frente. Perfeito, obrigado. Antônio Henrique, o que você acha? Eu estava acompanhando aqui os debates e a pertinência de tudo o que foi falado, e pensando que todas essas dificuldades relatadas ficam muito mais evidentes quando se está a estudar uma súmula vinculante ou persuasiva, que muitas vezes remete a uma série de acordos, então a dificuldade vai potencializada nesse caso também, e realmente é uma parte disfuncional da nossa jurisprudência que precisa ser repensada e levada a outros trilhos para que possa conseguir alcançar um certo nível de coerência que é desejável. Marcos, o que você acha? Eu acho que quando eu quero entender algum assunto, eu vou logo no CARF, primeiro vejo, porque as decisões são muito bem fundamentadas, o entendimento lá exposto é muito melhor, e acaba que dos tribunais superiores, até por uma deficiência dos próprios ministros, eu não sei, mas acaba que as decisões, elas geralmente têm muito viés, tanto de cunho fiscal, então nós temos vivenciado muito isso na época da pandemia, justamente pela modulação dos efeitos também, a gente pode perceber que não está simplesmente sendo discutido ali o tributário em si, mas sim também uma série de interesses, nos quais os votos acabam ficando um pouco permeados com essa visão. Então, às vezes, quando eu quero entender alguma matéria mesmo, eu volto lá no CARF, vejo o que está sendo discutido, pego às vezes até o número do processo administrativo de aquela decisão que chegou, vejo todas as questões fáticas, porque no CARF a gente vê muito mais fundamentações do que nos próprios precedentes do STF e STJ. Legal. Mais alguém dos alunos, que é a Larissa? Tenho a percepção também de que, para além da falta ali de conversa entre os votos de um julgamento, parece que também não tem conversa com o histórico dos entendimentos que aquele tribunal já havia proferido em momentos anteriores sobre uma matéria que talvez não seja a mesma, mas que, enfim, parte da fundamentação é parecida, da parte da fundamentação poderia ter sido aproveitada. Então, você cria uma expectativa em julgamentos posteriores que são totalmente quebradas. E eu acho que... Eu me recordo no julgamento em que a gente teve em 2020 sobre a emenda condicional do T3, das contribuições ao sistema S, em que já havia um julgamento anterior, se não me engano, no PIS-COFIS importação... Semestre na base do PIS-COFIS importação. É, PIS-COFIS importação, em que já tinha o entendimento de que aquele rolo do 149 seria taxativo. Aí, inverte, não. Não é mais taxativo. Então, quebra uma expectativa criada a partir de um julgamento fundamentado, um julgamento que, enfim, existiu ali com um certo debate, me parece que poucos anos depois isso é quebrado. Então, não tem uma coerência não só no julgamento ali no caso específico, naquela data, naquele julgamento em análise, mas também no histórico dos julgamentos naquele tribunal. Perfeito. Mais alguém? Você vê como é bacana no PJT, né? É a gente que aprende com os alunos, né? Como é que a gente descobre um cenário teórico para limitar os precedentes e a raça do decidente? Eu acho que o primeiro passo é esse que vocês trouxeram bem. É contextualizar. É trazer o histórico. E vocês aqui trouxeram três tipos de histórico. Um, se entender o histórico do julgamento daquele caso na esfera administrativa. Entender como é que começou ele lá atrás, antes do judiciário. Dois, você entender o histórico daquele caso, os fatos como foram analisados no próprio judiciário, mas em instâncias inferiores. E três, você entender o histórico dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, ou do Supremo Tribunal de Justiça, né? São as nossas posti-vértices no direito brasileiro, analisando questões correlatas ou a mesma questão. De modo que, uma coisa eu tenho certeza agora, para você entender a raça do decidente, você só entende contextualizando essa raça do decidente. A raça do decidente, ela é um direito ligado a fatos. Esses fatos fora de contexto, eles mudam totalmente, como é na vida. De modo que, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter analisando uma raça do decidente. Ligá-la aos fatos. Ligá-la ao que aconteceu na vida real. Ao direito aplicado a determinado grupo de fatos. E dois, e esse também é um caminho que a gente tem para analisar a raça do decidente. A Larissa falou do caso da contribuição de terceiros e antes do julgamento do ICMS e da própria Piscofins, na base de cálculo do Piscofins e importação. Para a gente analisar se algo é raça do decidente ou não, uma dica que eu dou aos senhores e senhoras. Retirem aquilo do julgamento e vejam se o julgamento irá mudar. Se algo, se algum argumento é retirado do julgamento e o recorrente deixaria de ganhar aquele recurso, é senão que aquilo tem que ser raça do decidente. Por quê? Porque se você retira, ele passa a perder. Então, ela é uma razão determinante por si só, por quê? Ela movimentou o julgamento para o polo oposto. Se eu tirasse aquele argumento, eu perderia o julgamento. Ou o inverso, um julgamento que eu perdi. Se eu tivesse tirado aquele argumento, eu passaria a ter ganho o julgamento. Então, esses argumentos são imprescindíveis para o resultado do julgamento. Se são imprescindíveis para o resultado do julgamento, certamente eles têm que ter formado a raça do decidente. A gente vai terminar esse primeiro bloco com esse pensamento aqui e a gente, daqui a 15 minutos, volta para o nosso segundo bloco. Obrigado. Fábio, só um comentário. Por favor, Gustavo. O problema maior é que quando esses raços decidentes, apesar de chegarem a uma mesma conclusão, são diametralmente opostos com aquele que eu me referi. E aí você não tira raça do decidente em algum lugar. Obrigado. Exatamente. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a interpretação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto